20GR, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção SANGUE! A você é o Les Mouque, imagina na planta! O que vocês querem ver? SANGUE! RACISTE! RACISTE! RACISTE vai! Quero ver RACISTE, não sei lá Aê Zap, não vem emocionado, se não te mata, tranquilo e calmo Vai vendo como não é pegar no beat de trap, já vai sair no embalado Nós tá de a milhão, nós não vai perder tempo, fusão Sabe que é essa sessão, então presta atenção Você tem que rimar e também tem que ter sua disposição Disposição, todo mundo tem, tem gente que não tem nem perna E é disposta a correr contra o mundo, filho Ao contrário de você que só fala merda Sinceramente o rap te deserda Sabe que o Zap não vai emocionado Chego, tranquilo e calmo, bola descanteio, sua cara eu expalmo O que é merda pra você, pode ser bom na quebrada O errado não sou eu, o errado é covarde que no final não fala nada Eu tô falando, tô fazendo minha parte Eu tô rimando, cê sabe que eu tô versando Agora se você preferir ficar calado, aí cê tá chapando Às vezes o covarde fala e não age Ou age na crocodilagem Quando você vira as costas E se ele encontra o momento, mas essa é a maldade Cê tá entendendo, não é que não, de qualquer forma Seja presente, eu não sou emocionado Não espero virar as costas, eu não bato num homem que não tá de frente Se você for traído, é você que tá errado Porque é você que tá fazendo a escolha de quem tá colando do seu lado Então você que tem que prestar atenção Tomar cuidado com o Judas Que na hora que você que tiver precisando Só sua coroa te dá uma ajuda Só minha coroa me dá uma ajuda, realmente Nela eu tenho fé Aquele ditado Me diga com quem tu andas Que eu direi quem tu és Cê tá entendendo comigo Mas agora escute o que eu te digo Tem outra versão do ditado Me diga com quem tu andas Que eu te direi se eu vou contigo Aí, 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 aí Esse ditado aí tá errado Presta atenção, maloqueiro, me escuta Diga com quem andas Direi que tu és Jesus é Messias Andou com prostituta Andou com ladrão Andou com traficante Andou com tudo de errado E não mudou o fato dele ser verdadeiro E o nome dele ser sagrado Por isso que nós é súdito Jesus andou com todo mundo Você não é Jesus Só ele foi único Tá entenderam, não é truta De qualquer forma, seu animal É que nós é maloqueiro E aqui nós só andamos com que é de igual Quem curtiu as imagilites Faz muito barulhos aí Diferentemente Quem gostou da rima do zap Faz barulho Gritem alto pra um só Barulhos pra quem gostou das imagilites Quem gostou da rima do zap Faz barulho Seis, zap 1 a 0 E tudo que vai Volta Deus amou com ele Dá por favor Ache minha vista Maravilhos ainda Vamos desanimar não Chegue É, Fabinho, acorda aí Isso ainda é maléu, caralho Vamos todos no campo alto A vibe depende de você Você desiva bem, mano Vamos aí Pô, pô, pô Já roubou o vídeo Você vai ficar caindo Vem Ô, ô, ô Baixa a mão Deixa a mão Ler,ry, r Enter Ler, r Ride Quero me matar ele Ei Quero me matar ele Ei Quero me matar ele E ei 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 Mais logo, querohilva bater E ei 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 E ei 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 E não vou matar Eu vou te formar e ensinar o que é o rap Você está entendendo o que sabe, e informando essa nova geração Consegue mudar alguns muleques Você tá entendendo que eu faço esse bagulho filho Rap Não é atitude homicida O principal função do Hip Hop Filho E salva-vida Eah, mas esse assunto de julgar pelo semelhante é uma abuela Até porque na cadeia tem traficante Tem honesto tudo na mesma cela Tá tudo lá no mesmo espaço Tá tudo ocupando o mesmo ambiente Tá todo mundo, tem gente que pensa diferente Tem errado tem decente Fala assim, errado junto, traficante Tá preso na cela, junto com o honesto Essa é a duela, cê tá ligado Não é porque é lei, é a lei da favela Tá entendendo né filho, de qualquer forma Esse é o problema que cê não entende Que nós é certo pela favela Errado na visão do sistema Então você não mora na comunidade Que a lei da favela não é ficar preso A lei da favela é ter liberdade Pega a visão, não é ficar atrás das grades Que nem você tá falando É ideia da favela, presta atenção Olha você influenciando Não tô influenciando, você tá ligado Eu só tô passando a minha visão Eu não faço apologia como eu já disse Eu só sou a favor da legalização Tá entendendo né filho, de qualquer forma Cê não é sujeito homem falar mal do crime Mas é na biqueira que cê compra a sua droga E dela cê consome Aí 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 Essa ideia aí é manjada Cusão Tô fazendo minha rima e eu vou além O traficante tá fazendo o corre dele Não tomar de ninguém Sabe por que? Cusão Eu vou fazendo minha rima, eu vou adiante Eu sou que nem Mano Brown Não vejo como um traficante O mano é comerciante Ele é comerciante Cê não é que nem Mano Brown Filho Cê é esrobe O traficante faz o próprio corre Seu corre é fala de quem faz o corre Tá entendendo né filho? De qualquer forma Pega a visão ou seu lock Pode falar o que cê quiser Que essas merda que eu não vou responder Parei de dar hipoque É? E você cuzão? Que tá chapando, tá aí na maguela Falando dos que eu compro ou deixo de comprar Se é a dona Maria que tá na janela Tá pousado no que o outro compra Tá pousado no que o outro vende O que eu faço é problema meu Pega sua visão e aprende Terceiro! 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 Sabe começa ali te termina Quem que é terceiro round grito o quê? Terceiro! Seguei ela só no final Então vem todo mundo aí A mãozinha pro alto, tá ligado? Quem não conhece o grito do Guarulhos É o Caldeirão aí Eu não conheço Tô levantando a mão também Então vai conhecer agora, certo? Aê! Quem sabe vem com nós Aê! 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 Pais barulho Pais barulho Fecha a bandeira E caralho Aí sim, isso é o hip hop Aí no horário de rima Quem gostou da rima do zop Pais barulho Diferentemente barulhos para quem gostou das imas de lits Uau!